Dois homens armados e encapuzados invadiram as três residências do terreno, à procura das vítimas. Entraram em todas as casas, sendo que em uma das casas existia uma testemunha, o qual informou que dois indivíduos encapuzados, ambos armados, que cometeram esse delito. Eles só queriam as mulheres, porque tinha esse senhor e algumas crianças e essas não estão tudo bem. Ana Maria Mendonça, de 48 anos, e Valquíria Maria Mendonça de Godói, de 31, morreram na hora. Outras duas mulheres feridas foram levadas ao pronto-socorro da cidade. Uma já teve alta e a outra foi transferida para Taubaté. Abalados, os parentes não quiseram falar. A violência chocou o bairro, considerado tranquilo pelos moradores. Eu cheguei essa noite, fui na casa do amigo meu. Quando cheguei, quatro horas da manhã, achei de polícia. Saberam o que está acontecendo aí. Segundo a polícia militar, uma das mulheres assassinadas, dois dias antes do crime, presenciou uma tentativa de homicídio na mesma rua onde as vítimas moravam. E ela foi até a delegacia fazer a denúncia. Uma das pessoas faz parte dessa ocorrência, onde houve uma tentativa de homicídio. Um rapaz havia sido saqueado nas costas. E essa pessoa presenciou esse crime. A polícia civil abriu o inquérito e, por enquanto, ninguém foi preso. Penélope Siqueira, de 21 anos, que, como disse a reportagem, foi levada ao pronto-socorro de Campos do Jordão e logo depois transferida para o Hospital Regional de Taubaté, passou por uma cirurgia e se recupera na unidade de terapia intensiva. Já Suzana da Silva, de 22 anos, foi atendida no PS e liberada. O secretário de transportes de Bananal, José Geraldo de Oliveira, conhecido como Tuó, conseguiu a liberdade provisória e deixou a carceragem da cadeia pública da cidade na noite de ontem. Ele havia sido preso, acusado de trocar o motor de um veículo público por um outro, com numeração raspada. O custo aos cofres públicos seria de R$ 5.600. O Ministério Público e a Polícia Civil continuam na investigação do caso. E quatro pessoas foram encontradas mortas nesta madrugada dentro de um veículo que estava parado no acostamento, quilômetro 7, da rodovia Rio Santos, à altura da praia de Pissinguaba. O carro tem placas do Rio de Janeiro. A polícia ainda não sabe o motivo do crime, mas acredita que todos tenham sido mortos por asfixia. A suspeita é que as mortes tenham acontecido no estado fluminense e os corpos foram abandonados no trecho paulista. Foi inaugurado hoje em Pindamonhangaba um novo viaduto sobre a rodovia Presidente Dutra. A obra vai beneficiar cerca de 10 mil moradores, que antes arriscavam a vida ao atravessar a pista para chegar ao centro da cidade. Ele tem 470 metros de extensão. Essa era a distância que mantinha mais de 10 mil pessoas praticamente isoladas da zona urbana de Pindamonhangaba. Moradores do solo rico, Shangri-La e Campinas tinham como única opção esta passagem precária. Para chegar ao centro, era preciso disputar espaço com o córrego. Agora as pistas são asfaltadas. Existem calçadas nos dois sentidos e há 17 postes de iluminação. Melhorou muito, né? Porque antes a gente tinha que passar lá pelo viaduto ali. Com certeza era muito complicado. Então melhorou bastante para todos nós aqui do morador. Cerca de 6 milhões de reais foram investidos no viaduto. Uma reivindicação que vem desde a época da formação dos bairros. Na década de 80, uma passarela foi construída. Mas segundo a Associação dos Moradores, a obra também não atendeu as necessidades da população. Na verdade, esses dois acessos, um, o problema na época de chuvas, que ficava com um metro e meio de água impossibilitado de passar qualquer veículo pequeno. A passarela passou a atender por conta da travessia dos pedestres. Mas mesmo assim ficou num ponto complicado, porque as pessoas que atravessavam achavam muito longe. E aí preferiam o ponto onde fazia a travessia direto pela rodovia. Há pelo menos 30 anos, a população esperava pela construção deste viaduto. Durante esse período, por causa da dificuldade de acesso à região central da cidade, o risco de atravessar a Via Dutra tornou-se rotina na vida dos moradores. E muita gente perdeu a vida aqui. 47 pessoas morreram atropeladas. A mãe de seu aparecido foi uma das vítimas. A passarela foi feita em lugar errado. Se tivesse feito a passarela aqui, talvez não acontecesse o que aconteceu. Somente em 2005 teve início o projeto. Neste fim de semana, sete anos depois, a obra foi entregue. O prefeito culpou a burocracia pela demora. Para sensibilizar as pessoas, para fazer um ministério, alguma coisa, se sensibilizar e fazer, demora. E essa questão foi, infelizmente, depois de bater muito as portas de DENIT, as portas de ANTT e ministérios, acabou que a gente conseguiu sensibilizar a ANTT, que autorizou a Nova Dutra a fazer. Mas foi uma batalha muito dura. Esta dona de casa, que também viu o cunhado morrer na Via Dutra, espera que nenhuma outra vida se perca aqui. O que acontece com uma família que perde uma pessoa, é só quem está ali vivendo aquilo é que sabe o que é, né? Um pai novo, com dois filhos pequenos, né? Ninguém vê. Agora com o viaduto, acabou. Graças a Deus, acabou. Amanhã, às oito da manhã, tem uma missa que marca a liberação do viaduto. Já os moradores de Lorena, principalmente quem está interessado em abrir o próprio negócio, poderão utilizar os serviços do Sebrae Móvel nesta segunda e terça-feira. A unidade móvel estará na Praça Arnolfo de Azevedo, das nove da manhã às cinco da tarde, graças a uma parceria com a Prefeitura. E veja em instantes, aqui no Bande Cidade, a previsão do tempo para o domingo. E você vai conhecer também o projeto do jogador Zico, que promete se espalhar pelas cidades da região. Não saia daí, o Bande Cidade volta já. Agora faltam dois minutos para sete da noite. Tchau. 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 Tchau.